A 7ª edição, o Rock in Rio Lisboa mete água pela primeira vez, literalmente. Cerca de 50 pessoas aproveitam o calor, dançam e bebem um copo na pool party num dia em que os termómetros chegaram aos 30 graus. Opa, estamos a gostar, valeu a pena arriscar. E, para o ano, se estiver cá, viemos cá outra vez. E então, com o tempo que está, soube às mil maravilhas, um mergulho. Completamente. A ideia das pool parties foi introduzida no ano passado no Rock in Rio, na primeira edição realizada em Las Vegas. O Rock in Rio esteve o ano passado em Las Vegas, na primeira edição, quando as pool parties são uma coisa muito normal e muito frequente. São uma autêntica loucura. O Rock in Rio, como esteve lá o ano passado, achamos tanta piada a ideia. Por que não fazer uma pool party no Rock in Rio, já para o próximo ano em Portugal, no Rock in Rio Lisboa? E vem daí o conceito e a ideia surge por aí. Ao comando dos pratos esteve esta tarde a DJ Poppy. Começou a pôr música por brincadeira na discoteca onde o irmão era DJ residente, mas hoje já sonha com uma atuação em Ibiza. Já há dia é uma coisa, não é? Vamos ver o sol a pôr-se, não o sol a nascer, sunset, não sunrise. E, portanto, é uma coisa mais descontraída. As pessoas estão na piscina, tomar banho, apanhar um bocadinho de sol, relaxar. Então é uma coisa mais tranquila, que possam conversar, dançar ao mesmo tempo. A festa, vamos guardar mais. A festa rija mais para logo. E ter um encontro ao ambiente. E tenho o set já feito há alguns dias, com o dobro das horas, porque vai para ali ou pode ir para ali. Portanto, é uma coisa muito tranquila ou pode até disputar para a festa. E as coisas acontecem naturalmente. As pessoas vão olhar para elas e sentir o ambiente. E como é ser uma mulher DJ? É estar sempre no meio dos homens e fazer o que eles fazem tão bem ou melhor. Portanto, não há cá rivalidades e eu tenho muito respeito para aqueles artistas que andam cá há mais tempo. A opinião deles sempre foi importante e, desde o início, eles sempre me deram muito apoio. Isso foi fundamental para eu acreditar e continuar a pôr música. Hoje vou poder partilhar aqui a cabine com alguns. E sinto-me um peixe dentro de água, porque são todos conhecidos, todos me trataram sempre super bem. E podia partilhar a cabine com eles. Não podia estar mais contente. Joana e Érica dançam ao som da DJ portuguesa. Com música, sol e bida à borla, é o fim de tarde perfeito. É o melhor sítio para se estar no Rock in Rio. Está muito calor hoje. E aqui está mais fresquinho. É o sítio mais fresco do festival. É a primeira vez que vêm a uma pool party? Sim. E estás a gostar? Sou. Muito. Porquê? Está fresquinho aqui. Temos vida à borla. O que é que se quer mais? A música está muito boa. Está um som fixe para dançar. As pool parties realizam-se todos os dias do Rock in Rio, das 6 às 9 da noite. Tchau, 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 tchau.